Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Roberto Luna, Vida na Roça. Já peço aí a colaboração dos amigos inscritos aí. Deixe o joinha no vídeo, né? Para fortalecer e alcançar mais pessoas. E você que é novo, é novo, está vendo o vídeo pela primeira vez? Se inscreva no canal e ative as notificações e venha fazer parte dessa família. Será muito bem-vindo. Pessoal, antes aqui já quero agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por esse sol que está iluminando. Obrigado pela terra, pelo ar, pela saúde. Obrigado pela vida de cada um dos amigos que fizer a doação. Obrigado pelos amigos que assistem nossos vídeos, que compartilham, que comentam, que oram por nós. Muito obrigado. Que Deus te dou graça, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, hoje nós vamos entregar cestas básicas. E a primeira cesta básica que eu vou entregar, pessoal, é uma senhora aqui que chama Dinalva. Nós estamos aqui bem na vizinha do terreno aqui da Dona Dete. Nós estamos aqui bem onde é que colocou a água, que é dia, pessoal, aqui, ó. Aí nós estamos aqui bem onde é que nós começamos aquele dia aqui que encanou a água para a Dona Dete. Aí, naquele dia, eu conheci aqui a senhora aqui e vou entregar a cesta básica para ela. Vou levar ali para ela, ali. Aí, pessoal, já quero também agradecer aqui a todos os doadores, né? Para as pessoas que fizeram a doação aí. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado também a todos os amigos que assistem nossos vídeos, né? Que compartilham, que comentam. Eu fico muito grato mesmo. Deus abençoe, né? E retribua a vocês em dobro. Cada um de vocês. Todo mundo participa, pessoal. Aqui nós somos uma família. Os que doaram dinheiro, que mandaram dinheiro, que comprou a cesta, ajudou. O que assista o vídeo, ajuda. O que comenta lá, o que dá um like. Todo mundo faz parte, a família. Os que oram, né? Os que oram também por nós também. Tem, já peçam aí muitas orações por nós, né? Precisa mesmo, que sem Deus não somos nada, pessoal. Então, vamos lá? Vou levar para ela essa cesta aqui. Olha a sacolinha que você trouxe para a mocinha dela. Ah. Maria. Maria. Não confie muito com cachorro, não. Bom dia, Nalva. Bom dia. Bom dia. Pessoal, isso aqui é Nalva. De Nalva, né? De Nalva. E aqui é a filhinha dela, Maria. Olha ali, Maria. Dá um joinha, pessoal. Aí, Nalva. Dá um joinha, hein, Maria? Aí, é graça. Pessoal, vou entregar a cesta para... A primeira cesta vai ser para Nalva. De Nalva. Eu conheci... O dia que eu vim colocar água para a dona Andete, eu conheci ela aqui. E falei que eu ia trazer a cesta para ela. Não estou trazendo oio, não. Que foi uma doação dos amigos aí que estão ajudando o nosso trabalho, né? Estamos repartindo com os amigos aí. Vou mostrar a casa dela aqui, pessoal. Vim aí. Vim aí, pessoal. É assim, bem baixinho. Aqui já tem um fogão aqui. Aqui é quarto e sala, tudo junto, né, Nalva? É. É. É quarto e sala, tudo junto. Umzinha. Umzinha, mas aqui é como diz o ditado do outro, né? Estou sem gás também. Estou sem gás, né? Estou lá fora. Vamos mostrar o fogãozinho lá. Vamos mostrar o fogãozinho. Aqui é o sombrio do suprimento, vocês podem olhar ali dentro, minha condição. A geladeira não tem energia, né, Nalva? Não. Não tem energia. Não. Não tem energia só para... Ela coloca a cesta aqui também. Também gosto. Também quase não tem nada, não. Nem rara, não. 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 E você, Maria? Vou dar um grandinho para você também aqui, Maria. Você quer? Dá um aqui, ó. Ah, você quer um fogãozinho? Tem mais aqui, ó. Olha, pessoal, que gracinha você. Quem quiser me ajudar, eu estou aqui pedindo. Para poder me ajudar, eu agradeço. Primeiramente Deus, depois Ele. Então, pessoal, nós estamos aqui mostrando, né? Eu vou entregar a cesta para a dona Nalva e mostrar a realidade dela. Se você sentir no coração aí de ajudar, né? Eu vou deixar meu contato aí. Fica à vontade, viu? Meu amigo, minha amiga. Aqui nós trabalhamos assim. A gente mostra a situação da pessoa e conta com a colaboração dos amigos aí. Vou mostrar mais aqui. Vamos desligar o ralinho aqui para ver isso aí. Então, aqui, pessoal, mais um quarto aqui, ó. Aqui é um quarto também, tem a cama, né? Mas, pessoal, você vê como é que é baixinho, ó. Deve ser muito quente, né? Quando está o sol e frio também na flor, né, Nalva? É. Moia. Moia também? Moia tudo. Pois é. Olha aqui a situação de dona Nalva. Vamos mostrar até outra casa ali na frente. Gostou do Tordinho, Neném? Gostou? É lindinha ela, hein? Maria. Então, pessoal, ela está sem o gás. Ela falou que está sem gás lá. Ela está cozinhando aqui, ó. Estou avisando o fogão aqui. Mas seu fogão funciona. Você só está sem o gás, né, Nalva? Olha, Nenca, mostra aqui, Nenca. Mostra aqui a Bênia, aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Aqui, pessoal. Inclusive, ontem nós passamos aqui, na hora que eu estava vindo de Jair, eu passei para deixar a sexta para ela. E ela não estava aqui, não. Teve um acidente com ela. Estava contando como é que foi, não. Vou contar. A Europa me pegou dele a garganta. A gente teve que sair às pressas para o hospital. Você foi engolir? Engolir ela. No café você engoliu e ela ferrou. Foi. Aí encheu a garganta. Tive que sair às pressas. Então, pessoal, aqui tem muito, assim, né? É do coador. Olha, como é que está de abelha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, Nenca. Olha como é que está de abelha aqui, ó. É mesmo, tem bastante. Então, ela falou que ela pegou, foi no copo, pegou o copo, e a abelha estava dentro do copo, ela virou. Estava no café frio. Estava no café frio, né? Estava. Por isso que eu não achei você aqui ontem. Nós passamos aqui. Aí, o André do Céu não está aí, não. Está para Ijaíba. Então, a situação é essa aí, pessoal. Quem vem aí, aí... Você quer ver meu banheiro? É a história da dona Nau, velho. Sentindo o coração de ajudar, fica à vontade, viu? Vou mostrar o banheiro dela também, aqui. Não vem para banhar, porque ele vai no mato. Está no banheiro provisório. provisório. É. Aqui é o banheiro deles, tem que tomar banho, pessoal. É, mas que isso faz. Vou pegar alguém aqui, quando ele joga na... Na chacona, o negócio do outro, né? Nas costas. Então, aqui é só... É só para tomar banho, né? Para ir no mar, fazer outra necessidade, é no mato. Tem mato para cá, né? Aqui é onde ela lava as vasilhas. Então, está aí, pessoal. Vocês sentirem o coração de ajudar a dona Nau, vai ficar à vontade aí. Mais uma família aqui também, que mora vizinha, dona Ander também, que está vivendo a situação aqui. Maria, gostou do Todd, hein, Maria? Não gostou como, né, Maria? Eles fizeram também aqui, foi um reservatório de ave, eu achei interessante. Tem canega, mostra aí. Não se fez, tem que contar a barba de nada. a barba de água. Eles fizeram ali, pessoal, a casa deles é lá, né? Só como estava meio apertada, ela fez outra aqui, ó. Abre a parte e não se... Cresceu para cá. Cresceu para cá. Ficou sendo a sala, no caso, a sala, né? É, aqui é para o centro. Ela gosta de plantas, muita plantinha? É, fez as mudanças. Na verdade, não morreu quase tudo, a barba de água. Agora está. Recuperando de novo. Eu senti para a sala, aqui o sofá, aqui. Comecei a sentar aí, bater um papo. Então aí, como é que é o teto aqui? Isso aqui, se pegar um fogo, esse escorchão aqui, é perigoso, viu, não? É verdade. Esse negócio é... Se pegar um fogo, é engolga a gasolina. Colocou para a lana não rasgar, né? Entendi. Mas é perigoso para o fogo, porque se pegar fogo nele, ele... Tô falando no rasgar, se rasgar a luna, se não colocar alguma coisa assim. Aqui, pessoal, esse fio foi bem inteligente aqui, foi sua esposa que fez. Porque, como a água aqui é bem escassa, que as vasilhas são poucas, eles se cavaram no chão, né? Se cavou no chão, colocou a lona, encheu de água. Para não ficar sem água, né? Para não ficar sem água, eles vão furar mais dias. Com o mesmo a caixa, né? Porque aqui, se a lona furar, a água vai embora. Essa lona aqui é fina. Essa lona aqui é lona preta, né? Mas assim, foi bem feito, bem pensado. É. Porque aqui, aguenta muito tempo ainda. Não aguenta mais, não dá um pipoquinha, dá um. Eu aguenta mais por três meses, né? Obrigado. Obrigado. Dá para sua mãe também? Não. Então, pessoal. Gente, eu agradeço a Deus quem puder me ajudar. Eu estou aqui na disposição para receber. Quem tiver, quiser colaborar, eu estou aqui agradeço a Deus, primeiramente a Deus, e depois, como é que você chama? Roberto. Roberto, aqui, que está aqui fazendo a gravação. Eu agradeço a ele que ele veio aqui e viu a minha situação aqui. E quem quiser me ajudar, eu estou aqui. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e depois ele. Então, pessoal, nós viemos entregar a primeira cesta aqui, né? E deparamos com a situação aí. Aí fica à vontade, se quiser ajudar, nossa amiga Nalva aqui. Aqui nós estamos no norte de Minas Gerais. Minas Gerais, o norte de Minas Gerais é muito grande. Nós estamos aqui já bem próximo da Bahia, uma região que tem muitas necessidades mesmo, muitas pessoas precisando de ser ajudadas. pessoal, peço também assim a colaboração de vocês. Nós temos lá, já recebi muitas doações também de roupa, né? Roupa usada aí que você está em casa e está usando. Será muito bem-vindo, né? Porque tem muitas pessoas precisando. Roupa, coberta, cobertor, porque está muito frio aqui. Brinquedos também, pessoal. Eu venho na nenenzinha aqui, olha o brinquedo dela aqui, Eu vi aqui agora, lembrei, mas que nem. Olha o pessoal, o brinquedo da nenenzinha aqui de Maria. Então assim, isso aqui para ela aqui na roça é uma diversão mesmo, ela brinca. Mas de repente, se você tem um brinquedo aí que você não está usando na sua casa aí, pode mandar. Queibou aqui, Queibou aqui, Maria? Olha o dó. Queibou? Oh, meu Deus. Então, pessoal, e de repente, se você tem um brinquedo na sua casa que ela está usando, faz a doação para a criança aí, que ela é muito bem-vinda, viu? Vamos lá, vamos pegar mais... Vamos. Tá bom, fica com Deus, viu? Muito obrigado. Deixa o brinquedo de Maria, não leva não. Não leva o brinquedinho, eu estava levando. Aí, Maria, querendo levar seu brinquedinho. Nava, tchau, Nava. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Música Música